Olá, muito boa noite para você. Belo Horizonte já é conhecida há muito tempo como a capital dos bares. E agora a cidade também tem se destacado em um setor em crescimento, o dos drinks prontos. A expectativa é de 85 bilhões de dólares em vendas no mundo, isso até o ano de 2030. E as marcas vêm ganhando destaque, as marcas de BH, nacionalmente. Então para falar sobre esse setor, a gente vai receber a Kalinka Campos, que é diretora comercial e de marketing da LambiLambi. E também o Henrique Miranda, que é CEO da cervejaria Laute, que é dona das marcas Vem e Like Wire. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Estou também ao lado do Murilo Rocha, nosso diretor de jornalismo. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite aos nossos convidados. Obrigado pela presença. Pois é, eu queria começar, e aí fique à vontade para quem quiser começar, respondendo sobre por que BH, sabe? Por que Belo Horizonte acabou se tornando esse berço de marcas de drinks prontos e aí vendendo. A gente vê produtos chegando em São Paulo, em outras capitais, realmente com vendas muito importantes e um crescimento que a gente vem percebendo já desde o Carnaval e desde o Carnaval anterior, a gente vê um crescimento sem parar, né? As damas. Então, dentro dos estudos que a gente tem das pesquisas, BH é tido como a capital mais criteriosa do país sobre produtos. Tanto que todas as vezes que a gente expandiu para outro estado, o feedback que a gente tem é que se é de BH é bom. Então, como é um público muito criterioso, a gente fala que se dá certo em BH, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Então, esse é o maior retorno que a gente tem sobre o porquê de BH. Eu acho que até por ser a capital dos bares, a gente ficou especialista em saber medir a qualidade. Então, a partir daí, BH se tornou esse berço dessas bebidas também. Pegando o gancho, né, no que foi dito, Belo Horizonte também é um berço do empreendedorismo, do mundo da bebida, né? Quando a gente fala de cerveja, aqui nós tivemos um polo cervejeiro muito importante que abriu portas para o Brasil inteiro. E com os drinks agora não tem si diferente. Várias cervejarias distribuindo seu portfólio para esse tipo de bebida e novos grupos sendo lançados exclusivamente com os drinks prontos. E o critério do Belo Horizonte não fica de fora. Se pegou em BH, é muito difícil não dar certo em outro lugar. Então, é sucesso. A gente fica muito feliz de ver cada dia novas empresas entrando nesse mercado e gerando emprego, ganhando dinheiro, fazendo marca e tendo sucesso. A gente está falando especificamente aqui, até para quem está nos assistindo, né? Esses prontos para beber são esses drinks em lata, né? Que você gela ali, abre e bebe. E eu não sei, se eu estiver errado, eu queria a opinião de vocês dois. Eu associo muito isso, estava até conversando com o André antes, a esse crescimento do carnaval em Belo Horizonte também. E tem a questão da cerveja, muita gente não quer beber porque tem que ir no banheiro toda hora. Às vezes a pessoa também em cerveja, acaba em pazina. Então, principalmente o público feminino, às vezes prefere o drink. É possível fazer essa correlação dessa explosão em Belo Horizonte, conhecimento desse tipo de bebida, com o crescimento do carnaval daqui também? Sem dúvida nenhuma. Isso aí é um fato, é uma realidade e os números dizem por si só. Nós fizemos o lançamento do VEM em duas cidades, no carnaval do Rio de Janeiro e no carnaval de Belo Horizonte, no ano de 2024. É impressionante que quando nós chegamos em plena Sapucaí, fazendo o lançamento, era uma novidade o drink em lata na cidade. Enquanto Belo Horizonte já respirava as marcas, tanto daqui como algumas de fora, como um hábito de se beber. Pela praticidade, pela qualidade, enfim. Carnaval foi o divisor de águas para o produto, sem dúvida nenhuma, né, Gabi? Sim, com certeza. Essa categoria, ela vem de um crescimento mundial. Vem de um gargalo operacional também, né, de se otimizar o tempo de serviço nos bares. Então, por isso, esse crescimento, principalmente pensando em grandes eventos, então, em grandes festivais, em grandes shows, pensando em qualidade e padronização. Então, essas são tendências de mercado em que as bebidas prontas, elas se enquadram e facilitam muito dentro desse cenário. Para além disso, o carnaval é uma grande vitrine. Então, como o carnaval de Belo Horizonte cresceu muito, estar bem posicionado no carnaval e dar certo, né, aparecer no carnaval, é um grande termômetro também que validou essas bebidas, né? A gente tem outras bebidas de Belo Horizonte que abriram essas portas e mostraram ser um espaço possível para outras marcas. Então, com certeza, o carnaval é a consolidação dessa categoria. Você falou do mercado e aí no começo do programa eu falei sobre essa questão dos 85 bi, né, e aí é um dado mundial, ou seja, no mundo inteiro vai, sei lá, quase que triplicar em pouco tempo, né, esse mercado, a expectativa é essa. Como é que é o dia a dia, assim, no mercado, falando de Belo Horizonte, de Minas Gerais, essa disputa nas gôndolas, porque a gente sabe que tem grandes marcas e muitas vezes a gente está falando de marcas que estão começando, né? Então, como é que é essa consolidação, a capacidade de produção para atender um público também que é gigante? Então, como é que é essa entrada e consolidação nesse mercado que está em crescimento? Eu vejo que tem uma inversão aí frente a outras bebidas, né? Os drinks enlatados vêm tendo muito sucesso nas gôndolas, principalmente aqueles de Belo Horizonte. Nós temos números aqui onde concorremos com grandes indústrias já consolidadas e o nosso produto tendo sucesso, pela qualidade que vem sendo colocado, pela tradição, né? A expectativa hoje dentro da companhia é de que os enlatados, os drinks enlatados, tanto o like como o vem, represente cerca de 30% do nosso faturamento nos próximos anos. Então, eu vejo essa disputa na gôndola muito sadia. Tem espaço para todo mundo, eu digo isso, tem espaço para todo mundo, porque falando propriamente das empresas de Minas Gerais e de Belo Horizonte, elas têm investido muito em qualidade. E produto bom é produto que vende, que o consumidor escolhe na ponta. Então, eu vejo, eu tenho tido alguns acompanhamentos aqui com algumas grandes redes, né? E fico feliz de ver o sucesso das marcas aqui de Belo Horizonte brigando de frente com empresas multinacionais. Então, a gente acertamos a mão no produto e estamos sendo competitivos nas gôndolas. Sim, acho que complementando o Henrique também, uma grande questão é que esse caminho reverso, ele veio muito da cultura de consumo que a gente estabeleceu com os bares independentes das marcas de bebida. Então, uma característica das marcas de bebida de BH é que todas elas vieram de bares autorais. Então, ou bares que comercializam só aquela bebida, ou que aquela bebida era um dos drinks da carta e ela acabou se tornando um protagonista e acabou sendo envasado e indo para a indústria. Então, essa é uma característica de cultura de consumo. Então, o consumidor, ele para de consumir só nos seus bares e ele passa a procurar isso em outros lugares para poder levar para casa. Então, acho que isso complementa bem o que o Henrique disse. Eu queria que vocês falassem um pouco do perfil da bebida de vocês, né? Você trabalha com dois tipos, like wine e o vem e você o lambi-lambi. Eu queria que vocês falassem um pouco assim, que tipo de drink que é esse, o que a pessoa pode esperar e principalmente qual que é o perfil consumidor. É mais homem, é mais mulher, é o pessoal mais de 18 a 25, 25 a 30, aonde vocês já perceberam que é o grande, né? O perfil principal de consumidor de vocês. Falando do vem, o nosso drink, ele é gin, tangerina, capim-limão e manjericão. Nós optamos por essa receita, por ser uma receita mais homogênea e de mais fácil paladar entre idades e culturas. Obviamente, a gente tem aqui nos drinks prontos um público entre 18 e 35 anos ali como um público mais quente no consumo, mas no caso do vem, a gente vem rompendo barreiras de pessoas até 65, 70 anos de idade que adaptou com o paladar do produto. Por ser um produto extremamente refrescante e leve, com a drinkabilidade muito positiva, a gente optou pela tangerina por ser uma fruta de mais fácil consumo, o gin, o capim-limão e o manjericão. E na outra ponta, a gente inovou, junto com as nossas sócias do Like Wine, a Cassiana e a Maria Fernanda, que são as fundadoras do Like Wine, em colocar o espumante na lata. Então, eu falo que a liberdade de consumo transformou esse segmento das bebidas quentes em lata. De você poder beber o seu espumante ou o seu drink na piscina do condomínio onde não entra o vidro, num evento onde se tem uma dificuldade de acesso de conseguir fazer um drink mais elaborado no momento. Nos próprios bares e restaurantes, como você mesmo diz, a operação se torna mais viável. Então, o espumante a gente já muda um pouco da classe, a gente tem mais de 30 no público consumidor. Mas a gente trouxe a popularização de consumo. E mais público feminino, Henrique, nos dois? Mais público feminino no espumante. Um pouco maior o público feminino no VEM, mas a gente vê o público masculino ganhando uma força muito grande. Então, no caso do espumante, a gente trouxe aqui uma condição de consumo que muitas pessoas, por um poder aquisitivo ou pela quantidade que a garrafa tinha, de colocar ele na lata e a gente abrir o leque de consumo. Então... É, sobre a Lambi Lambi, nós começamos com bares laboratórios, né? Depois da primeira linha de latas que a gente lançou em 2019, a gente abriu os bares em 2021, a nossa primeira loja. E o nosso sabor campeão de vendas, desde então, é o tangerina, limão e sal. E o pitaya, maracujá e alecrim, que veio depois, no ano seguinte. Hoje, o sabor enlatado, que foi o destaque do carnaval, é o tangerina, limão e sal. É um drink que a aplicação dele vem muito por causa do drinkability, você consegue beber por mais tempo. E a gente percebe uma tendência de mercado também voltada para a parte de saúde e bem-estar. Então, de beber por mais tempo, não ter tanta ressaca, de ser bebidas mais leves. Então, isso vem também, acho que cresce com uma tendência de saúde também, de pensar no que você está consumindo. O que não diminui em nada é a valorização de outras bebidas e dos drinks clássicos, mas entendendo esse novo espaço. Sobre o perfil de público, a gente percebeu que existe uma grande versatilidade. E o carnaval, ele confirma isso para a gente. A gente viu muitas pessoas de diversas idades optando pelas bebidas mistas, pelas bebidas prontas, pela facilidade e justamente por essa leveza. Também pelas condições de banheiro, de tudo, durante o carnaval. Então, a gente teve essas confirmações durante isso. E qual que é o grande desafio? O grande desafio é ter a capacidade para produzir em larga escala e chegar até esse público? Processo de enlatar, de envazar, entrar nos supermercados. O que é o mais difícil nesse setor que está tão concorrido? Então, para nós, nós somos uma marca independente, pequena e jovem. O nosso carnaval, ele foi muito expressivo e foi surpreendente, inclusive, para nós. A gente imaginou um carnaval de vitrine e a gente teve a bebida de destaque do carnaval de BH. Eu acho que isso é resultado, obviamente, de um trabalho muito bem feito, consistente, durante os anos de loja com o produto. Mas, para além disso, a gente entendeu que é uma comunicação, que é um conjunto de fatores para poder chegar nesse lugar de resultado. O nosso maior desafio como marca é a competitividade de mercado. E pensando em grandes marcas com muito investimento e verba direta. Então, para a gente que é pequeno, fazer o que a gente fez no carnaval é muito mais difícil do que para uma grande marca com grande capital fazer o que a gente estava fazendo. E para a Laute? Para a Laute, não difere muito. O tema de produtividade, capacidade de produção no drink, ele se torna menos dificultante do que na cerveja, por exemplo. Mas eu acho que o grande desafio é a gente consolidar, de fato, esse novo momento de consumo da bebida. Isso não pode ser algo momentâneo, não pode ser de três, quatro, cinco carnavais. Tem que ser algo que se torne um hábito do brasileiro, de consumo, de fato, no Brasil, e que perdure. E isso passa por conquistar espaço em mais redes, concorrendo com grandes indústrias, em distribuidores, ganhando share em bares e restaurantes. Isso é um trabalho comercial de médio e longo prazo que não pode ser esquecido, de fazer o varejo e tornar-se realmente hábito do brasileiro o consumo do drink pronto. Que é algo novo, né? É algo novo. Eu queria saber uma comparação que me ocorre. É o seguinte, Belo Horizonte teve o boom também da cerveja artesanal há algum tempo já, explodiu, grandes cervejarias, enfim. Mas a cerveja artesanal a pessoa poderia fazer até em casa, às vezes, né? O cara comprava os ingredientes importados, tal, ali, tanto que muita gente fez curso, aprendeu a fazer, comercializava ali em pequena escala, botava um rótulo ali, até familiar, às vezes, tal. No caso do drink enlatado me parece ser algo um pouco já mais complexo, assim, né? Ou não, também. Qual que é o investimento mínimo ali? O que é que se precisa? E no caso das cervejarias, havia, às vezes, até compartilhamento das fábricas ali para se fazer. Os drinks também trabalham nessa lógica? Hoje, diferente da cerveja, precisa-se, sim, de um investimento, de uma fábrica, seguir os critérios do mapa, seguir alguns procedimentos. E não é algo que se consegue fazer em, como se diz antigamente, na produção de cerveja, no fundo de quintal. Então, esse, sim, é um gargalo para algumas empresas que estão começando, mas, na outra ponta, a gente tem outros empresários investindo em estrutura para invasar para essas novas empresas que ainda não detêm a estrutura física. Isso é um facilitador. E Belo Horizonte, hoje, tem algumas empresas que permitem isso. Nós, da Laute mesmo, a nossa produção em collab junto com a Equilibrista, que tem a sua própria indústria voltada para o drink enlatado, a gente faz essa produção lá. É, no nosso caso, a gente tem a fábrica, a gente produz toda a bebida na nossa fábrica, mas o envase é terceirizado, justamente por ser uma empresa menor e independente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo e o Entrevista Coletiva volta rapidinho, em três minutinhos, e a gente vem com o segundo bloco e o bloco final do nosso programa. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva, hoje, sobre o protagonismo de Belo Horizonte no mercado dos drinks prontos. A gente falou muito sobre a questão do público, eu queria saber um pouquinho dessa questão do consumo. Como é que é o consumo dos produtos? É em festivais, é em show, é, sabe, em eventos ao ar livre, como é o Carnaval, ou as pessoas estão comprando para consumir em casa? Tem visto muita gente fazendo isso. Você já tem esse mapeamento, onde eu vendo mais meu produto, onde eu tenho que focar? A gente percebeu uma mudança importante no consumo. Começou nos festivais, no Carnaval, nos eventos, pela facilidade de consumo. E hoje a gente tem percebido, principalmente por estar nas redes de supermercado e na gôndola, a população comprando e levando para o seu momento de descontração no seu lar. Seja no final de semana, seja durante a semana em casa, como se diz, numa resenha com os amigos. A gente tem percebido uma migração importante de consumo que saiu e foi além do Carnaval e das festas de rua, né? É, para a gente o que é muito interessante é que a gente tem as lojas próprias. Então, hoje em Belo Horizonte a gente tem duas lojas, uma em Tirada Índice, que agora está migrando para São João. Então, aqui a gente tem três lojas, na verdade, uma na Savassa e duas no centro. Então, a gente tem o consumo próprio, as lojas. E o que a gente entendeu é que o consumo dos supermercados, das redes, ele veio complementar esse consumo. Então, a pessoa, às vezes, não quer sair ou quer fazer algo em casa, tem uma comemoração em casa, agora ela já tem um acesso mais rápido ao drink do que só nas lojas próprias. Então, para a gente foi um complemento. A gente fez o convite para vocês dois, meio de forma aleatória, entre as empresas de Estado e Belo Horizonte. E me chamou a atenção, por coincidência, vocês têm um drink que trabalha com mesmo uma fruta, vamos dizer assim, que é a tangerina. Eu queria saber um pouco das receitas, como se pensa uma receita para um drink latado e se a tangerina, por alguma razão, ela é escolhida para esses drinks, porque ela tem uma, não sei se uma durabilidade, questão do paladar, que combina, porque se é uma fruta muito cítrica, enfim. Queria que vocês me explicassem um pouco. As nossas receitas, elas são todas desenvolvidas internamente, os meus sócios, eles são mestres cervejeiros. Então, todas as nossas receitas, elas são desenvolvidas dentro da fábrica. E a escolha pela tangerina, na verdade, é a facilidade da safra, então, de cumprimento anual com qualidade, porque como a gente trabalha com frutas mesmo, a gente não tem nem conservante, nem aromatizante. Então, a Lambi Lambi, ela tem esse diferencial no mercado de trabalhar 100% com frutas. Então, é uma fruta que a gente consegue segurar ela o ano inteiro para ter uma produção em larga escala. E a gente percebeu muito rápido que tangerina, limão e sal era o nosso sabor que mais vendia. Então, as coisas, elas meio que se encaixaram. E além disso, pensando num drink a longo prazo, de consumo a longo prazo, é muito atrativo, principalmente para a gente que trabalha com tangerina, limão e sal, porque ele é cítrico na medida certa, mas ele também ajuda a lavar o paladar por causa do sal. Então, se você quiser beber outra bebida, beber uma cerveja, ele não interfere no seu paladar. E aí, isso é muito interessante também. Para nós, essa foi a decisão de manter a tangerina, além de ser o nosso campeão de vendas. Lá na Laute, junto com a Equilibrista, também, o produto é desenvolvido pelos nossos mestres cervejeiros, né? E a escolha pela tangerina foi para buscar atingir um público não tão ninchado. Qualquer pesquisa que se faz dos drinks elaborados, né, você vê que tem uma saída maior da tangerina, seja pela safra, né, mas também pelo paladar, que, querendo ou não, agrada uma quantidade maior de pessoas. Ele tem menos rejeição, digamos assim. Então, como a gente escolheu, estrategicamente, consolidar o nosso produto com um sabor, né, a gente escolheu a tangerina por agradar o maior número de pessoas e, sem dúvida nenhuma, pela safra. Quando a gente vê a gôndola dos supermercados, agora a gente está, cada dia, vê um drink novo, as marcas estão surgindo, crescendo, mas a gente também vê as grandes empresas. É um drink, mas você vê que tem ali por trás uma grande cervejaria. Com certeza. Geralmente, a gente está falando de cervejarias, né? Qual que é o diferencial? Porque a gente vê que as marcas daqui de BH, elas continuam, assim, tendo uma certa preferência do público, né? O que é que tem de diferente? Porque a gente sabe do poderio financeiro, de distribuição, enfim, de precificação dessas grandes marcas. O que é o fator competitivo, o fator que tem de vantagem das empresas daqui, nesse ponto, nessa disputa? Eu acredito que, com a LambiLambi, o que a gente estabeleceu foi essa cultura de consumo com o nosso público. Outra coisa que a gente percebeu, porque inicialmente a gente começou com uma rádio de ser tradicional, foi adequar o nosso produto ao paladar do público. Então, a gente aumentou a carga de frutas, a gente aumentou o teor alcoólico, porque os nossos bares, eles possibilitaram uma experiência de bar laboratório. Então, a gente conseguiu testar isso com o público antes de ter um produto envasado para poder ir para uma ponta, para poder ir para um grande supermercado. Então, isso ajudou a gente a poder moldar esse produto para ele chegar do jeito que o público queria. Então, foi meio que um produto moldado a duas mãos, da empresa e do público. A gente sempre abordava as pessoas para experimentar, isso é uma cultura da nossa loja. Então, se você vai, você pode experimentar todos os sabores para você escolher o que você gosta mais. A gente brinca que não tem quem não gosta de LambiLambi, tem quem não achou o sabor preferido ainda. E hoje a gente tem a tangerina, limão e sal enlatada, o que possibilita conhecer o produto. Mas vai muito além disso para a gente. Então, no nosso caso, foi essa construção junto com o público, de firmar a marca junto com o consumidor. É, a consolidação da marca com o público que nos fez até aqui é fundamental e as empresas locais lincharam muito bem. Fez a marca chegar e ganhar espaço sem abrir mão da qualidade. Eu falo que não diferente da cerveja. Nós somos artesanais também em qualidade de insumo, em qualidade de produto que é utilizado. E, sobretudo, de não tratar o produto como mais um dentro da prateleira. Nós somos cervejaria, somos uma plataforma de bebidas, temos um leque de bebidas, mas cada uma delas tem a sua diretoria, representatividade, o cuidado, o orçamento, para que não seja colocado simplesmente na gôndola do supermercado e não seja trabalhada a marca. Eu acho que o diferencial é que a gente tem conseguido trabalhar de uma forma bem inteligente as marcas dos drinks próximos. Eu acho que não tem como a gente não falar, falando aqui em Belo Horizonte, produção de bebidas e tal, do que ocorreu com a BAC em 2020. Isso é 9 para 20, né? Na verdade, foi um marco para esse setor, principalmente a Laute, que é uma cervejaria. Enfim, há um cuidado redobrado hoje, há uma preocupação maior em razão do que ocorreu em 2019, 2020? É realmente uma fatalidade, um acidente. Mas nós, da companhia, nós sempre prezamos por um tema, a qualidade dos processos. Então, a qualidade dos processos, num processo de produção independente e antes mesmo do fato ocorrido, já era uma premissa principal dentro da cultura da companhia. Faz, sim, redobrar a atenção daqueles que estão entrando agora, daqueles que já estavam, mas é um ponto, um pilar que a gente não abre mão. É, qualidade e segurança, eu acho que tem que vir em primeiro lugar se tratando de qualquer produto, né? Então, se a gente vai, ainda mais um produto de consumo rápido, assim, acho que a gente tem que sempre redobrar esses cuidados. Com certeza, para a gente, enquanto marca nova, isso é assim, eu acho que mudou tudo em como se produzir bebidas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu acredito que não só aqui, nesse quesito da tensão entre a segurança e a qualidade, para evitar que fatalidades, assim, aconteçam novamente. O que vocês planejam, assim, no ponto de vista da empresa para o futuro, né? Eu falei um pouco do futuro do mercado, mas pensando na empresa. O lançamento de novos produtos, novos sabores, enlatar novos sabores no caso. O que vocês estão pensando para ampliar, até porque, assim, nós estamos em abril, né? Mas o carnaval do ano que vem está chegando. Já batou na porta. O carnaval representa, né? É, a gente vem com novos produtos. A gente volta com a lata cor-de-rosa, que é a lata de pitaia. Agora, para fazer o trabalho em dupla, né? Das duas latinhas. Então, é bem provável que ela esteja no carnaval do ano que vem e, talvez, com mais um sabor. Como a gente consegue trabalhar com qualquer fruta e a gente já tem mais de 50 sabores que foram lançados nas lojas, nesses bares, laboratórios, a gente pensa em fazer sabores sazonais, então, edições limitadas. Até para instigar, né, dentro aí do marketing da escassez das pessoas irem atrás daquilo ali, porque vai acabar em breve. Então, a gente pretende seguir por essa linha. A Laude, como uma plataforma de bebidas, a gente já tem os oito rótulos de cerveja, o gin, estamos lançando o mês que vem a nossa vodka, né? O Vem, que é o nosso drink que nos trouxe até aqui, e o espumante em lata, que não é um drink, vale ressaltar. É um processo de ter colocado um espumante de qualidade em lata. Para o ano, a gente pretende consolidar os produtos que estão em nossa prateleira e romper as barreiras do estado de Minas Gerais com o drink pronto e com o espumante em lata, que é uma tendência o consumo em lata de bebidas de diversos modelos. Então, ir para o Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, e agora entrando em alguns estados do Nordeste em 2025, é o nosso foco, é a nossa estratégia. Gerar essa experiência de consumo que o mineiro já conhece muito bem para outros estados. Dois minutinhos, Murilo. Última pergunta. Pensando nesse público consumidor fora de Belo Horizonte, né? Vamos esquecer Rio e São Paulo, que são populacionalmente significativos. Qual que é o local que chamou, que vocês foram pego de surpresa? Poxa, olha, tal estado, tal cidade, consumiu muito e vocês não esperavam? Há algum lugar assim que chamou a atenção o consumo? Ou então que chegou a ter esse lugar, um lugar inesperado? É, a gente chegou na Bahia e isso surpreendeu, né? Saindo do eixo Rio-São Paulo, não foi com volume expressivo, mas as poucas experiências que nós tivemos com eventos e casas importantes foi uma receptividade muito boa. Então, isso... Os dois drinks, os dois drinks. É para a gente Brasília. A gente tem, inclusive, pontos de venda em Brasília, revendedores de lambi-lambi lá. E a gente não esperava e acaba surgindo essa demanda. Para além disso, tem as cidades litorâneas do Nordeste, que já demonstraram muito interesse. Talvez seja um projeto de expansão para a gente, até a gente ter uma loja própria, porque combina muito com a região. E Rio de Janeiro e São Paulo já está pronto, né? Pessoal, a entrevista coletiva está ficando por aqui. Agradeço demais as presenças da Carlinca Campos, diretora comercial e de marketing da Lambi-Lambi, também do Henrique Miranda, que é CEO da Cervejaria Laute. Muito obrigado e um ótimo final de semana para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, boa noite. E um grande abraço para você, ótimo final de semana. Fica agora com o Jornal da Band. Fica agora com o Jornal da Band.